Música Muita coisa se passou desde que eu te conheci E o tempo vai voando se você está aqui É tão difícil de entender Tão pouco tempo, mais um tanto pra dizer Só vou pensando em nós dois E deixo tudo pra depois Então me explique por favor Tão pouco tempo, pra um tanto de amor Sem você não dá, não dá mais pra viver Sem você não dá, só penso em você Sem você não dá, não dá mais pra viver Sem você não dá, não dá pra te esquecer Não dá pra te esquecer O sol agora é tanto Nunca mais choveu aqui E tristeza é coisa rara, desde quando eu te vi É tão difícil de entender Tão pouco tempo, pra um tanto de amor Sem você não dá, não dá mais pra viver Sem você não dá, não dá mais pra viver Sem você não dá, não dá mais pra viver Sem você não dá, não dá mais pra viver Sem você não dá, não dá mais pra viver Sem você não dá, não dá pra te esquecer Não dá mais pra viver Não dá mais pra viver Descobrecer Amém. 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 Amém.